Pela sensibilidade do PT, eu tenho certeza que daqui a pouco eles vão tirar essa obstrução, esse projeto é importante. Nós já andamos tanto, caminhamos tanto, depois de mais de quase dois meses negociando, ouvindo todo mundo, eu acho que não é justa essa obstrução. E vamos fazer obstrução então a outros projetos, mas esse é de fundamental importância, que a gente aprove isso hoje, eu tenho certeza que muitos dali concordam com o projeto, como o próprio deputado Pelegrino acabou de falar, eu faço mais um apelo, mais uma vez, para que os deputados do PT retirem essa obstrução para a gente votar esse projeto. O voto é não.